De Copa, o primeiro foi o Arnaldo César Coelho. Rebate, rebate. O Vasco manda a bola pra frente. Resultado conseguiu boa vista, hein? Olha o Vasco na boa! A segunda, Ango. Agora, Pedro Raul. Tomada, vamos ver o que acontece. Pedro Raul dominou o jogo do Santos. O Flamengo domina a bola, o time do Vasco recua. Só escorou a Rascaeta, depois vacilou. E o vacilo pode custar caro para o Flamengo. Deu uma levantada lá o André. Seu Davi Luiz no meio do caminho. Não conseguiu dar sequência, então... A Eta levantou muito, o Rodrigo apareceu, afastou. De bola e vai chegar com o perigo, hein? Pedro Raul dominou. Diga, Ronaldo. Virou, pegou de volta pra bater no gol. Quarta-feira, nós confirmamos. Quarta-feira, 21 e 10. É o único jogo... Tem quatro. Tem quatro, o Rezende? É, o Rezende tem quatro. Primeira vez que ele aparece na área. Então, o jogador que, como explicou o Ronaldo Castro, devido à marcação do Vasco, ele ganha espaço e aparece como elemento surpresa. Sempre, meu caro Zico. Olha o toque de cabeça! Saiu o Vasco, tenta sair pro ataque. Davi Luiz ficou, hein? Davi Luiz ficou... Tentando de fora da área as finalizações, né? Tem que arriscar, porque ele fica... Terceiro... Então, despachou. A defesa tá desarrumada, hein? Agora sim, chegou Fabrício Bruno. 20 pontos. E tira o Botafogo da zona de classificação. Tava muito marcado ali. Lembra, Oliveira? Lembro. Gerson! Oito, terceiro cartão. Isso. E aí o Pedro... Oliveira é o seguinte. Mateuzinho, né? Aberto pelo lado direito. Zero. Gol de Pumita Rodrigues. Marcado aos 4 mil. Uma bola na marca. O artilheiro Pedro Raul. Agora vai. Pedro Raul. Na bola. E... Bola a meia altura. Você vai rever. Quando não são os Mateus, são os Lucas. Agora ele descola o cruzamento. E também o Pablo. E o Vasco ficou com a sobra e vai. Esperando por esse passe. Prendeu o Marlon pra bater no gol. Fraco. Ela volta. Agora... E aí E aí